Música 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 Agora eu vou chamar a Maravilha Mikaka, ela é de pipoa e representa a África do Sul. Aplausos Aplausos Vínia Gouli e também o que ele chama de Brasília Sonocente a geração de Anorbi que é a Dianvola e representando a Rá Bó Aplausos Aplausos Vou chamar da Navergui a Teresa a Saca a Izabel os caras de Anorbi a Dianvola representando Camarão A Ria de Poussour Aplausos 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 Amém. 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 para que vocês possam filmar vocês melhor. Estamos disponíveis até aqui, na frente do palco, para que a Bolsa Beleza seja muito bendita, para que todos os mundos nos redes sociais, nos Facebooks, vocês estão muito ondas para a minha casa também, as caras maravilhosas, todas... Se inscreva no canal, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal, 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 e... 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 Música Aplausos 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 A gente está abençada para que a gente está sozinho aqui. Algumas candidatas não são de São Paulo, algumas vieram do sul do país, mas as candidatas que vieram fora do país, então realmente é necessário que vocês aplaudem, que vocês veem hoje, que vocês notizem a gente, que vocês veem. De lados muito sérios, bastante atentos aí ao desfile da profissionalidade. O que é isso? 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 Muito bem preparadas A organização do Estado está de parabéns por todo o trabalho realizado ao longo desses 90 dias para o plano de educação da QCD, que é o povo a cada um. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. A organização do Estado está de parabéns por todo o mundo. cavalês. 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 galês. O jurado decidiu. O povo votou. A menina que mais teve carisma, que mais agradou a plateia, agradou o jurado. A Miss Africa Brasil 2019 é... Primeira coisa, antes de anunciar, é uma salva de palma para todas as candidatas. Eu não salva de palma, salva de palma. A Miss Africa Brasil 2019 é... E... E... A Miss Africa Brasil 2019 chama-se Tereza! Um aplauso! É a flor, é a chamatura da televisão. O giro do segura, o povo votou. E a dor de blanca será bebida para a televisão. Eu peço, as salvas do palma... Um aplauso pra Tereza! Um aplauso pra Tereza! Os aplausos da Tereza, viva a criança, parabéns, parabéns, aí tem uma embaixadora, novamente embaixadora, a embaixadora do povo, Josi, por favor, chega aqui, por favor, Josi. Por favor, Josi, por favor, Josi, a Missy Elf de Tarazino, 2019, chame a sua experiência. Tivei, teste do protocolo, que cuidem da diminuída, 30 zero. Tchau, tchau, tchau.